Atenção, atenção, atenção que tem mais promoção. Banana Brasil É isso aí pessoal, mais uma grande promoção pra você comprar. Olha, a malha, legal, porque a Banana Brasil transa bastante coisa legal. É isso Luciana? Com certeza. Fala mais alto aqui. Com certeza. Beleza, vamos lá. Essa daqui ó, bermudinha infantil, quanto? 89, tá escrito aqui. 89, 89 tem malha, tem encoto, tem variedade. Tem, tem bastante. 89 cruzadinha, olha que legalzinho, 89. 89 e tem camisetas infantis por 130. 130. 130 cruzadinha, tô mostrando uma parte, tem muito mais cores, não tem Luciana? Beleza, olha lá, vamos lá. 450, o jeans da Banana Brasil. Beleza, olha só, 450 e camisetas, 250 cruzadinha. Vai dando o que tem de estampa, ó. 250, 250, tem mais variedade dessa que a gente tá vendo? Tem, muito lindo. Olha que bonitinha essa aqui da ecologia. 250 cruzadinha e a malha dele é legal, costura dupla. O cara é caprichoso, o careca, qualquer dia eu conto porque ele chama careca, viu? 250, 250, 250 cruzados, bastante variedade pra você. E atenção, qualquer peça com defeito na loja, qualquer, um defeitinho, assim, uma estampinha, um negócio na malha, 50 cruzados. Só 50 cruzados no domingo, pecinha com defeito. Aqui, o que é isso aqui, fala pra mim, shortinho? Short. 99, 99 cruzadinhos tem sempre bastante quantidade. Mini blusa? 149. 149, o que é isso aí, malha? Malha. 149, 149. Bermudinhas e moletom? Moletom, 179. Quanto, quanto, quanto? 179. 179, beleza. A Luciana é uma super ajudante mesmo aqui. E conjuntinhos da Banana Brasil, por quanto? 300. 300 cruzados. Tem mais cor, Luciana? Tem. Tem bastante cor e a promoção está valendo a partir de agora. Corre lá, Avenida Pavão, 566, em Moemo. Telefone é 2, 409-889. Abre domingo, nesse domingo a promoção só vai até segunda-feira. Corre pra aproveitar. E aí Abre domingo, nesse domingo.